Puxa o time deles... Outra ponta é o Lux... Caraca velho... Cara, será que o... O Leandro vai ficar bom pro jogo? Cara... Só tem uma jeito de descobrir... Exato... Botar o Lux pra pegar fogo... Nossa, todo mundo fechando... Só vem, só vem, só vem, só vem... O que era aí da... Dona Nami? Confia no pai, confia no pai... Que o Pai morrendo, mas dá bom... Atrasou... Ó, tem um bicho aqui ó... Nossa, peguei o outro... É nada... Hehehehehe... Uhuuu... Ei, deixa aqui o pull house do time, pô... A gente tem aqui que ganha no pull... Se não ganha no pull... F***... Tem que caprichar no combo disso não... Ah, mas... Nível 6 é... 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 100% o nosso... Droga, cliquei no bagulho, mô... Tem uma... Tem uma... Ó, tem uma bichinha aqui ó... Nossa, a vida dessas bilhas... Ah, mano... свои... Não vale a pena Ah... haha eita, isso tem visão agora a parada ficou séria eita errei ah, boa matei rapaz, eu achei que esse cara ia sair vivo eita eu ia fazer uma nova agora O que é isso? Meu Deus, tem que puxar, tem que ir voltar a base, ué? Não tô sem dano. Não, ele tá agudinhado ali. Nossa, se você tivesse acertado, eu tinha ido grandão. Eu achei que eu ia morrer. Esse tilt dele é massa. Eu peguei a skin do policial só pra fazer isso. Porque tem aquela gun singreda, sabe? Ah, volta o ferro. Ah. Aí, você tem ult? Marca isso, espera aí, morre não, morre não. Calma aí, eles vão fulcar tudo em cima de mim, hein? Eu nunca critiquei aí. É, foi um por um. Ó, pegou o negolinho. Tá boa, mano. Vou lá morrer. Tá com o point gold. 3 mil. Porra, cara. Já era pra você ter se matado, já. Vai dar mais uma play agora. Vai dar mais uma play agora. Ah, ele tem aquele item de eclipse. Nossa, velho. Que roubado, velho. Tá bom. Olha, tá doidão? Não. Que loucura, velho. Que loucura, velho. O que é isso? Ah, cara, olha aí, velho. Pô, cara, eu fiquei segurando os três aqui e vocês não mataram ele. Meu Deus do céu. Eu tava sozinho lá atrás. O Panther veio ali e matou dois ali. Caraca, eu não vi isso não. Não viu? Vi não. Eu só vi na hora que eu dou o download dele. Aí eu falei assim, vou segurar aqui e vocês matam ele. Nada. No que ele veio, ele matou dois ali. A gente ficou correndo atrás de migão, louco. Eles procuraram um supermatozoide. É. De três tentáculos. Uma rede engraçada. Ó, vida. Nem adianta ir. Volta, 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 volta. Faltou o Esquilo. Nossa, ela conseguiu dar um auto-ataque, cara. Agora o Panther vai vir. O Ultimate. Nossa, velho. Esse eclipse dele é muito foda, velho. Que isso? O cara é um monstro, velho. Não morre com esse eclipse. Esse negócio é roubado, velho. Esse é muito roubado, cara. Vou voltar a fazer... Vou voltar a fazer Pantheon Jump. Pegou um detalhe. Defende e protege. Faz o caralho todo. Nossa, mano. O cara é para ir o escambau todo, velho. Meu Deus, eu não fiz nada. Ah, ainda me acertei. Ah, fodeu. Vira nele. Boa! Pegou. Opa, errei. Ajuda. Ah, era certo que eu devia fazer isso. Ah, errei. Você mora dentro de um túnel, doido? Não. Para o Leão de moto. O pessoal tem moto grande aí. Não. Matei. Morre, de graça. Por que não morreu? Você sabe a hora exata, velho. Parar. O que é esse Pantheon aí? Como? Ele sabe a hora setinha de plano, cara. Ah, claro. Por que isso é uma marca ali? Dá mais dano? É... Próximo ataque, dá dano bônus e... Ele reenhera mana. Algumas coisas desse tipo. 18 segundos para minha ult. Virando ele, virando ele. Virando ele, virando ele. É, tem um... É, vamos jogar. Nossa, ela flechou para a morte. Ajuda, ajuda. Não tem um mano. Virando ele. Virando ele. Ah, cara. Que droga. Aquela hora tinha um Pantheon. Agora tem outro Pantheon. Não é, o Pantheon está assim. Vamos parar ele, cara. Depois a gente tenta escolher um campeão para poder alterar isso aí. Vai que ele vem de novo, né? O problema... Caraca. Que erro, que erro. Vai ver aí, velho. Vai voltar, velho. Não tira, né, cara? Ele não morreu. Que isso, cara? Nossa, tem ele, cara. Meu Deus. Como assim, cara? Esse cara não morreu. Cara, esse cara só tem um item fechado. Eu tenho um item de resistência, né? Meu Deus. É, o outro é vida. É, morreu. Não contou nem a história, cara. Ah. Nossa, o cara cagou. Se ela limpa só ou... Aoei. Nossa, ele é eu, cara de longe. Não, muito jovem vão morrer. Não, muito jovem vão morrer. Muito jovem vão morrer. O Panther vai dar GG agora. É. E ele consegue. E ele consegue. Tem dano pra ele? Tranquilamente. Dano não falta pra esse bicho desgraçado. Dano, vida. Ele deve estar mais ou menos daqui, assim, ó. Apareceu lá. A gente volta e vira nele com tudo e... Mas não adianta focar nele, né? Porque ele botou o toro errado. É, o problema é o controle de grupo, né? Ele botou a torre errado, pô. Não é que eu botei. É, pra gente ganhar um pouco de tempo, né? Pra o Mordekaiser voltar. Cara, a gente tá sem o Mordekaiser. Por isso? Ô, Glória, morreu. Ué, mas compensação... Tatei. Ah, ele é louco que não morreu. Aqui, mano. O maluco tá básico, cara. Olha quantos putos o cara ganhou, velho. Agora eu não consegui matar ele. Menos um. Eu não tinha visto isso, não, pô. Eita, eu não.